Galerinha do youtuber, olha aí ó, tartaruga Aparece de tudo aqui na cimenteira Graças a Deus o sistema aqui é bem super legal Olha a cara dela aqui ó Ela morde, se ela estiver estressada ela morde Ela está se protegendo Vamos soltar ela no habitat natural dela Aê galerinha do youtuber, olha aí ó Vamos fazer isso aqui ó, preservar a natureza Teve um cidadão que chegou aqui pedindo Ou pedindo, oferecendo Dinheiro pra gente arrumar pra ele animais silvestres Tartaruga Chabuti Animal de vagem Brother aqui não, aqui é Se tu pegar alguma coisa aqui Eu vou mandar o Ibama na tua casa Por isso que aqui a gente trabalha assim Com a natureza Pra que o cara vai vender um bichinho desse Pra ele do habitat natural dele Onde aqui ele encontra de tudo Agora estão chegando muito aqui os animais por causa da horta Que a horta chama muito de outros animais que ele vai precisar de comer Isso aqui é a quarta É uma tartaruga da água Apesar que aqui tem de jabuti Temos cagado Isso aqui eu acho que é um cagado É Pela cor é Vamos soltar ela aqui no nosso poço Que sai água com gás Olha o gás saindo Vamos criar ela aí Pronto Ela ali já Procurou Cadê ela? Já procurou o lugar dela Tá vendo? Pra que vender o bichinho? Vai Dê a presença Tá entendendo? Dê a presença Ficou lindo né velho Cadê? Dê a presença Cuidado Aí dentro agora tem ela Deixa ela aí Cuidado aí que tá uma tartaruga aí Aí dentro Então deixa ela sair mesmo Ela é procriável Tem a doida Tem muito E essa reladeirinha assim ó É que ela vem reproduzir Aí coloca os ovos ali Tá ligado? Aí quando ele nasce Ele já desce pra vagem Principalmente aqui Aqui é o berçário Tá ligado? Aqui é o berçário Porque Como é o único dos lugares altos Que tem na vagem Aqui É cheio de animais É Répti Camaleão Tartarugas Passarinho Lagardixa Tem água à vontade Cigarro Cigarro Tá ótimo Então Ficou presença Olha Quem eram essas macaxeiras Tava Tava 10 a 0 Tá bonito agora Mas tava 10 a 0 Mas fazer o que né Os vândalos Poldaram a bichinha aí E Roubaram Macaxeira nova Doida Olha Esse passarinho O que não falta aqui É passarinho Como é um lugar Que tem Poço de água Mineral Água mineral Aí vem muito passarinho Onde tem muito passarinho Já sabem Tem muita cobra Acho que vem Dos galhos Hoje eu levantei as tomateiras Tá riu tudinho Tá belíssima Mas já tá começando A colocar As tomate Aí uma melancia Vou cultivar ela assim Pendurada Porque Como aqui chove muito Aí alaga o solo Ela apodrece Apodrece Os tomates Primeira tomate A primeira tomate Da horta Primeira tomate Isso aqui é uma cana De qualidade Muito massa Muito rochedo E é isso aí Ei Tira gosto É tira gosto Cadê a água Cadê a água A água atrás de tu aí Pô Cigarro tem aqui E Hollywood ainda mais Tá aqui Na água Aí pô Na garrafa 20 litros de água Ai É isso aí Galerinha do youtuber Não quer agarrar na garrafa não Se tu jogasse fora Eu joguei fora Se o cara ia ver Se eu tava aconselhando Aquela hora Poxa não Mas pera aí Aquela água da garrafa Sumiu Quem? O picolezeiro Eu digo a tu Que é folgado O cara pega água de beber E vai lavar as mãos Vê 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 Vê